Viver um momento de frustração, mas Deus te trouxe aqui, te levantou pra que vocês tenham discernimento e venham receber Aracalava Sobrien Trevácia O discernimento, o momento certo pra você obter vitória Eu quero Deus, aleluia Fizeram Deusinho, e esse Deusinho chamado Fé nos impossibilita Se você não tem fé, você não vem pra frente Se você não tem fé, você não vai ser curado Se você não tem fé, você não vai almejar nada, não vai alcançar nada É um Deusinho que vai andando de lado pra lado, de lugar pra lugar Vão levando ele, mas fé não é subjetiva Fé não é irracional, fé não é palavra qualquer Não, fé é racional, é objetiva O que é fé, pastor? Fé é o temebraico, é monar, é monar, vem de emete, emete Alifimentar, sabe o que é fé? Fé é nunca desistir, é nunca parar Sabe o que é fé? Fé é permanência, é consistência Sabe o que é fé? Fé é confiança O tempo passa, as lutas vêm, mas Deus está dizendo Eu continuo te levantando, eu continuo te abençoando Sabe o que é fé? É nunca voltar atrás É não jogar a toalha Sabe o que é fé? É não desistir da jornada Levanta a tua mão para o alto e dê um brado de glória e de vitória Fé não é crer, crer é credério Credério é um verbo no latim Chacanavaraca chubriá Oh, aleluia Fé não é algo irracional Paulo fala da medida da fé A mulher canané é grande, é a tua fé Pra mulher do fluxo, a tua fé É algo perceptível Fizeram um deusinho aí chamado fé Perguntaram um pequeno altar pra ele Isso tem constrangido muitas pessoas Pessoas que saem para a igreja no domingo E foram não alcançar nada, não conquistar nada Parece que o cântico foi em vão Parece que não valeu a pena passar a madrugada aqui Mas eu quero dizer pra você Valeu a pena você Isso que é fé Ainda que a figueira não floresça Não haja fruto na vida O produto da livreira aumenta Não haja vacas no currais As ovelhas da malhada sejam arrebatadas Eu todavia, eu não vou ficar em casa Eu não vou ficar choramingando Raim, me for de mantefácia Levanta a tua mão para o alto Eu todavia, eu adorarei Exaltarei, glorificarei Sabe que é fé nunca parar, meu irmão Fé é confiança, é sustentar a situação Ainda que alguém diz, levanta tua mão bem alto Ainda que alguém diz, alguém ainda fala Não vai resolver, não vai reverter e sair As coisas estão difíceis, estão impossíveis Mas fé é isso, é nunca desistir, é continuar E a verdade é que aqui você chegou E Deus tem o poder, autoridade Aí sim, de fazer alguma coisa Através da sua perseverança Da tua confiança Da tua confiança Diz o Senhor Fecha a tua mão e dê um brado de glória E de vitória Um dia um rapaz falou assim pra mim Meu pastor falou Eu não estou conseguindo alguma coisa Porque eu não tenho fé Falei, diga pra ele que a Bíblia não tem um versículo Ela tem 31.173 versículos Tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa A Bíblia fala muitas vezes As pessoas são curadas pela fé Você tem um exemplo aqui A mulher do fluxo de sangue Proveio hemorrágico Jesus disse A tua fé te curou, te salvou A mulher cananeia que intercedeu pela filha Minha filha está miseravelmente endemoniada Aca de Demosentai Está sofrendo de um mal muito grande Feitiçada por um mal Jesus disse Mulher grande é a tua fé E lá do outro lado A filha dela ficou sã Mas tem hora que Jesus me pergunta Se a gente tem fé ou não João capítulo 11 Ele disse pro rapaz Lá está há 38 anos Você quer ser curado? E ele ficou falando Senhor, você não conhece a minha vida Você não sabe o que eu estou passando A prova é muito grande A luta é muito grande Eu não estou conseguindo Meus parentes me abandonaram Me soltaram aqui E quando eu não tenho condição E vai outro da minha frente Jesus não está perguntando O tamanho do teu problema Quem te ajuda Quem te auxilia Quem está te socorrendo Ele está dizendo Você quer que eu faça alguma coisa Para você hoje aqui? Você está precisando? Levanta a sua mão para o alto Você está precisando? Você está necessitando De alguma coisa aqui? Ele está dizendo Ele está dizendo Que tamanho de fé você tem Como se você é corajoso ou não Ele está dizendo Você quer que eu faça alguma coisa? Você quer que eu mude a tua história hoje aqui? Você quer que eu reverta esse quadro? Então fecha a tua mão E dê um brado de glória e de vitória Ao filho da viúva de Nayana Perguntou Morto, você tem fé? Aí não tem fé Ele não está respondendo Então não dá para fazer mais nada A senhora tem fé? Ele fez até uma pergunta Para nós é tão irônica É tão paradoxal Dizer para uma mãe Não chore Olha aí O que queres que eu te faça? Mesma coisa dizer O senhor não está vendo aqui? Eu estou mais tempo Antes do senhor nasceu Vocês já estavam aqui É que Jesus vai onde o homem não vai A palavra dele chega onde ninguém chega A palavra dele produz Onde nada pode produzir Meu irmão, quero liberar também Uma palavra profética nessa noite Eu quero agradecer Por você ter ficado aqui Ou levanta a tua mão Porque Deus tem algo Para você nessa madrugada Algo do céu vai tocar na tua vida Se você acredita Ah, o tempo está passando Os dias estão passando Os meses estão passando E parece que nada está acontecendo Mas fica tranquilo Deus está te dando as ferramentas certas Deus está te dando Deus está te dando o discernimento A direção correta Você vai lutar com as ferramentas certas agora Diz o senhor Você está confundindo as coisas Deus está dizendo Sabe por quê? Você receber Vocês não estão tendo sucesso Sabe por quê? Vocês não estão galgando vitória É que vocês estão usando ferramenta errada Mas é o senhor que abre o céu Revela a minha palavra Eu vou dar discernimento a vocês E vocês vão batalhar certamente E vão conquistar Fecha a tua mão E dê um prato de glória e de vitória O pastor foi muito feliz Fica achando o demônio em tudo O problema em tudo Aprenda a discernir a situação Deus está te dando mistério nessa noite aqui Ele está revelando esse mistério Além de dar Ele está te dando discernimento Hoje aqui Diz a Thanksgiving Mãe de 명is Dizia 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 Eúsica Algo novo vai acontecer na tua vida O céu está se revelando Deus está se manifestando O céu está se abrindo ao teu favor Algo novo está tornando patente ao teu sonho Você está percebendo E Deus está te dando as ferramentas certas Por isso tem crentes revoltados Indignados Porque a gente ouve da glória até para mentira Sem mentira virou verdade Ele criava uma fortaleza Tornou-se impenetrava E quando alguém fala a verdade Ele não aceita mais Porque a mentira virou uma verdade para nós Por que não podemos expulsar esta carta Vocês não estão discernindo nada A Marteus no texto de Sinop Diz Olha, dos meus filhos para eles curarem O problema não é cura Não é epilepsia Um distúrbio nos neurônios Que causa uma descarte elétrica Dos nervos Dos neurônios Que causa Várias convulsões Vocês estão confundindo as coisas Você está achando que é assim Que canta e se resolve Você acha que dá três pulos E está tudo certo Isso aqui não é um evangelho místico, não Isso aqui não é um evangelho Da caixinha da sorte Que eu pego e fico E o que está falando Isso aqui é um evangelho real Que retrata o nosso dia a dia Sabe por que é noites e noites Você não tem dormido Porque você não está tendo discernimento espiritual Você não está usando a ferramenta certa É, Jesus Obrigado 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 Oh, amigo Espírito Santo Aleluia Jesus cura com fé Através da alta fé Jesus cura sem fé Jesus cura até de tabela Quem é que pecou esse? João Capítulo 9 Quem pecou? Duas explicações Acerca das enfermidades congênitas Agora sim Primeiro Se o judaísmo entendia Ele entendia que se uma mãe Entrasse gestante E não teve o pagão A criança ainda não vem Responsável pelos pecados Ou maldição hereditária Você está assim É porque eu está Tará, 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 tará Vou ter coisa E você Esse problema já existia Geremias, Ezequiel Levaram para o cativeiro Ezequiel 18 Eles vão tirar essa boba Acho que não é que vocês Estão confundindo problemas Congentos genéticos Com coisas espirituais Estão confundindo tudo Estão fazendo má interpretação Do texto Cheio de livros E pessoas orando Até para o morto Neocromancia Toma cuidado Jesus quebrou isso aí Não foi ele Nos pais dele O que vocês estão pensando? Pensa que os discípulos Eram diferentes de nós Eram místicos Cabalísticos Cheio de ideia Mística fermenta A ideia deles Cabeça deles Até que negócio Olha lá para tua casa Aí você olha lá Esse daqui Isso daqui não é fácil Até os oito Diga Uma palavra Não é uma palavra No hebraico É a acraseado Diga a palavra Para o logos Ele sabe Que existe o logos O logos é a palavra Do princípio Era o ferro O verbo Estava com Deus O verbo Era Deus João entendeu isso O centurião sabia Fala para a palavra A palavra tem poder Fala com a palavra Não é Diga a palavra Lá acontece Essa aqui eu disse Não é mágica Mas fala com o logos Ele tem um poder Ele tem autoridade Deixa eu dizer uma coisa Mais uma vez Eu não quero ser cansativo Não Mas estenda tua mão Mais uma vez Por gentileza Olha A palavra está aqui Jesus disse Deus falou Abraão Eu sou o El Shaddai O Deus todo poderoso Eu tenho a palavra A palavra é pura É genuína A palavra liberta A palavra da vida A mulher diz Eu vou tocar nele Por que tocar nele Porque ele tem a palavra Ele revela a palavra A palavra tem poder Guarde a palavra Se alimente da palavra Não dispense a palavra Aleluia Não banalize a palavra Mas essa palavra tem poder Algo vai produzir na tua vida Você acredita nisso? O verbo Logos A graça O Shekinah A doxá A presença sublime Gloriosa de Deus Está aqui neste lugar Eu não te conheço Bem alto agora Mas Deus te conhece Ele sabe das tuas lutas E do teu zimbate E Deus está te dando sabedoria Está pondo nas tuas mãos A ferramenta certa E por esse dia Você vai pular Aí sim Aí você vai Debrado de glória Aí sim Porque Deus te deu discernimento Gol Gloriosa de glória Gloriosa de glória A da xai com o monderag A saia dovia Gloriosa de glória Dibla vássia Diga a pessoa Que está ao teu lado Agora sim Você vai ter vitória Porque você vai lutar Com a ferramenta certa Você vai lutar nos meios certos Agora sim, as coisas vão mudar As coisas vão resolver E é por esses dias, diz o Senhor Amém É tratar o problema sem compreender a sua natureza E quando não compreendemos a natureza do problema Banalizamos tudo, confundimos tudo Generalizamos tudo Não é assim que consome? Não é assim que acontece? Acho que Deus tem que resolver Até o problema da Casas Bahia da Diga Que a gente fez Crente tem esse negócio Eu vou só citar rápido Isso aqui vai longe, isso aqui é antigo Existe enfermidade que não são consequência do pecado Eu citei um exemplo, João capítulo 5 Mais tarde, Jesus diz Aquele homem não pegue mais Para que não sossegue a coisa pior Tiago capítulo 5 Tiago capítulo 5 E o que sai com seus cuidadosos Tem pistas de João Aí esses não olham Tá cheio Existe enfermidade com provação A provação Paulo foi provado Jó foi provado E o agente dessa provação Desse instrumento que é satanás Que usa o que ele quer Como certeza soberana? Já não precisa fazer nada de mais Se Deus possui, eu vou testar muito certo É assim que funciona Que é diferente de tentação Que é diferente de demonização Que é diferente de opressão Deus não tenta, Deus prova Por isso que a tradução atualizada é Deus provou a Braão Não que Deus tentou O termo grego, terasmo, tem duplo sentido Deus prova, provou o Jó Aí Deus provou Paulo Para que é soberbo Que não se conta, orgulho Aí Deus colocou um espinho na cara E ele se queixou, ele orou Um dia eu subi no monte Eu caio aqui, aí estava cantando aquele louvor Deus não rejeita a oração Oração é o alimento Eu disse para ele, Deus rejeita a oração Vou te provar que Deus rejeita a oração Ela não gostou Porque a gente dá mais valor para o hilo do que para a Bíblia São Mateus tem três Oração e porta Deus rejeita Deus rejeita orações repetitivas Olha aí E Deus rejeita o coração Quando ele faz o modelo da oração Pai nosso que está no céu É um modelo, não é para falar Não é para repetir Não somos papagaio, ele dá um modelo Pai nosso que está no céu Nós temos um pai É um pai no Hebraico Santificado a seu nome A necessidade O pão nosso Você pode ver A gente quer ouvir Mas se você não perdoa A Bíblia diz A oração não chega lá As pessoas pensam que a gente tem medo De vaso que corre Eu tenho até medo Me perguntaram assim Quando você desce do monte Como é que você desce? Pior Que isso? É pior Porque eu subo amanhã Eu deixar esse espírito luciferiano Entrar em mim? Não Só porque eu orei um pouquinho Jejuei As coisas tem que acontecer? Não Meu Deus Deus me fala Se Deus tem que fazer alguma coisa aqui Ele vai fazer pela sua infinita misericórdia Levanta a sua mão para o alto Deus não vai fazer por mérito de ninguém Ele vai fazer porque Ele é misericordioso A graça dele está aqui Eu vou repetir mais uma vez É por esse dia Que você vai ver A tua vitória Diz o Senhor E Deus também fere Se Mateus disser sobre o mal Sem definir mal com N Mal com U E nem origem a causa é consequente Mas somente a origem Uma das origens é Deus Deuteronício Eu mato Meu filho Não há ninguém que escape da minha mão Olha aí Deus queria o Miriam Deus queria o Rosias Jó 5,17 Eu queria a chaga também ali Jesus Em Apis 16 Paulo foi impedido pelo Espírito Santo Ou o pastor não fui lá porque o demônio me impediu Não, não Tem discernimento? Você não lê a Bíblia assim Sai confundindo as coisas Misturando E quando alguém está ensinando Ele fala Pastor, eu não gostaria Muita teologia Seria bom que você aprenda teologia Porque Deus é Deus Loguia é estudar Deus É ter a base Saber o que é Deus Como se move Deus Os atributos de Deus Alguém falou pra mim Esses crentes entusiasmados Com ironia Falei, sabe o que é entusiasmado? É dentro Deus É Deus se movendo dentro de alguém Se eles estão se movendo É porque Deus está dentro dele Meu filho Aprenda a falar as coisas Existe enfermidade Consequência Pecado Existe enfermidade Comprovação Existe enfermidade Natural Paulo diz É para fodido Deixei doente de medo Trófago Deixei doente de medo É para fodido Ficou doente Deus compadeceu Ele de mim também Cadê a oração de Paulo? Por que não resolveu? Porque isso aqui não é mágico A Timóteo diz Se toma aí Um tratamento terapeuta Um pouquinho de vinho com água Mistura isso Que não se toma Alguém fala assim Irmão Não precisa tomar dorinho não Não vai na onda Essas pessoas não Toma cuidado Não brinca não A gente faz um trabalho Foi uma mensagem Que eu preguei outra vez Não foi qual é o professor Gregório Sobre rancelias Que é diferente De leishmaniose São destino Parecido Mas destino Que é diferente De emissorize Que é diferente De saranscabiosa Podemos misturar as coisas Não precisa do médico não Não entra na onda Essas pessoas não A fé não é cega O evangelho não é alienado Glória a Deus Glória a Deus Eu estava em Belém do Pará Rapidinho Vou terminar Estou passando o horário Belém do Pará Aí eu preguei uma mensagem Buscai o senhor Enquanto você pode achar Daracha O que é isso aí Expliquei a palavra Acho que eu não agradei ninguém Aquele dia Aí o pastor Não se contentou com isso Disse Irmão vem aqui Conta o que Deus fez Você estava na UTI Deus tirou você E você não podia ter filho Deus deu filho Aleluia E eu fiquei se olhando E eu falei para o companheiro Aquele culto lá O Rodrigo me levou Falei Ele é louco Quem disse que Deus é glorificado Que ele te dá um carro E esses homens de Deus Que morreram E esses homens de Deus Que deram a vida Pelo evangelho E esses homens de Deus Que estão na UTI Será que eles deixaram Esse homem de Deus Será que eles deixaram Que ter fé Será que Deus é glorificado Quando te dá uma casa Será que Deus é glorificado Porque ele te deu uma empresa Você trabalha multinacional Isso é balela Meu irmão Evangelho Levanta tua mão Mais uma vez Eu vou terminar Você tabacuque mais uma vez O seu cântico A sua doxologia Ainda que a figueira Não floresça Volte as coisas Eu todavia Eu não vou recuar Não vou parar Não vou deixar de louvar a ele O eterno soberano Eu estou aqui É para dar glória Para adorar ele Naquilo que ele é Ele é soberano Ele é credor Ele é tremendo Ele é poderoso Ele vive Ele reina Ele é Senhor Levanta tua mão Feche ela E tem um prato de glória E de vitória Independente Que você tenha Ou não tem Que vai alcançar Ou não Deus continua Sendo Deus Diga a pessoa que está ao seu lado Hoje nós não vamos sair constrangido daqui Hoje nós não vamos sair frustrado daqui Hoje nós vamos sair com o problema daqui Pelo contrário Nós vamos sair para resolver o problema Nós vamos sair para vencer Agora eu tenho Diga para ele Agora eu tenho a ferramenta certa Agora eu sei como eu vou lutar Agora eu sei como eu vou trabalhar Ai Senhor Por que não conseguimos prevalecer? Qual é a razão do nosso fracasso? O que é que está acontecendo? É essa casta de demônio Sabe o que ele está dizendo? Que existe coisa Você toma um dorinho Se existe coisa Você faz uma oração Se existe coisa Você pode dar uns pulinhos Mas tem coisa Meu irmão Que você vai ter que sair do jogo um pouquinho Você vai ter que deixar de comer algumas pizzas no final de semana Você vai ter que fazer um sacrifício Deixar de ficar gastando dinheiro no shopping E ficar andando com cinderela Você tem que fazer um sacrifício E quando você fazer o sacrifício Deus vai te dar a vitória Essa situação está sendo mantida Que você não está entendendo Mas eu acredito que nessa noite Deus abriu o entendimento de muitas pessoas aqui É verdade ou não, meus irmãos? É verdade ou não? Então não deixa eu sozinho não Eu vou dar um brado de glória e de vitória Oh, chaterá, catarava súbria Se coloque em pé por gentileza Faz um favor para mim, meu irmão Faz um favor Fica abraçadinho com a pessoa que está ao teu lado aí Fica abraçadinho aí Isso Diga mais uma vez para ele aí Valeu a pena Valeu a pena ficar até o final Valeu a pena ouvir a palavra Valeu a pena Vai dormir tarde Mas agora mais consciente Acorda mais consciente Oh, aleluia Você acredita que você vai ser vencedor? Você acredita, meu irmão? Eu não sei se o seu problema é terapeuta Se o seu problema é psicossomático Se o seu problema é traumático Se o seu problema é genético Se o seu problema é hereditário Se é algum problema espiritual Eu não sei, meu irmão Em que área você está lutando Mas sabe por que eles não conseguiram prevalecer? Sabe por que a situação estava sendo mantida? É isso a preposição esta? Quer dizer, isso está sendo mantido Você não está discernindo nada Mas eu vou ensinar vocês a discernir E quando vocês discernirem a situação Você vai sim agora cantar E não é um cântico qualquer não É um cântico de vitória mesmo Oh, por isso que lá em Lucas capítulo 10 O texto sinótico diz que eles voltam contente Agora sim, os demônios nos submetem Porque entendeu o recado Entendeu a mensagem Eu quero que você entenda a mensagem Diga a pessoa que está ao teu lado Você entendeu a mensagem? Você entendeu o recado de Deus? Existem nove dons espirituais De vinte e sete, nove Dividido em três classes Classe de elocução A classe do poder E a classe da revelação E no último dom da revelação Discernimento dos espíritos Aquele que está agindo Na vida das pessoas Mas Deus está te dando discernimento agora Sabe o que nós precisamos? Não é somente pular Não é somente poder Mas é discernimento Da palavra de Deus Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita nisso? Então dá lugar ao Espírito Santo do Senhor Meu Deus Eu quero que nós E de novo eu seremos a paz Senhor, amém? Deus O Senhor está neste lugar Aleluia Assim como foi falado nesta noite Receba a sua bênção Sua vitória Através de exgemida e oração Aleluia 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 Eu vim de lá Eu amo que você Porque nele, por ele Para ele são todas as coisas Porque nele, por ele Para ele são todas as coisas Porque nele, por ele Para ele são todas as coisas Porque nele, por ele Para ele são todas as coisas A ela mora A ela mora A ela mora A ela mora Para sempre, amém Com profundas e queiras O saber O conhecer É só que nele, por ele Aleluia É só que nele Aleluia Aleluia A ela mora A ela mora A ela mora Pra sempre, amém É só que nele, por ele Eles podem entender E me olhar De outra forma A ela mora A ela mora A ela mora E nos corações Você está pensando Faz um favor Faz um favor Faz um favor pra mim Faz um favor pra mim Enquanto eles cantam Abraça a pessoa Que está ao teu lado Diga uma palavra De Deus pra ela Diga algo De Deus pra ela Deixa Deus te usar Usa Deus Lábia Tua boca Para chovar A garçubria Pode cantar mais alto Pode tocar mais alto Obrigado, meu irmão Quão profunda Quão profunda Quão profunda Quão profunda Quão profunda O saber E o conhecer De Deus Quão insondáveis Seus juízos E seus caminhos Quão profunda Com profundas Quão profunda Quão profunda Com profundas O saber E o conhecer E o conhecer De Deus Quão insondáveis Seus juízos Jesus e seus caminhos A Ele a glória 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 Pra sempre haver A ela glória A ela glória A ela glória Pra sempre haver Glória 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 Pra sempre haver Glória Glória Jesus Deus abençoe os irmãos Palavra maravilhosa Quem recebeu a palavra de Deus Amém A ministração da palavra de Deus é muito importante Eu creio que todos foram abençoados pela ministração da palavra de Deus Amém A vigília do seu canal é a última sexta-feira do mês Toda a programação é colocada na internet A partir do dia 15 Você pode ir lá acessar Você vai ver toda a programação Quem vai pregar Quem vai louvar Amém irmãos Que Deus abençoe Riquamente os irmãos Nós vamos pedir pro pastor aqui Vem cá pastor Agradecendo a Deus Por aquilo que já foi realizado Nesta noite Amém Pai celestial de novo Te agradeço Por tudo aquilo que o Senhor tem feito O Senhor ainda há de fazer em nossas vidas E através de nossas vidas Que os pais leva para nossos lares Em segurança E tudo aquilo ao Senhor Que recebemos ao Senhor Que venha o Senhor Deus Frutificar Que venha o Senhor Deus Trazer frutos e frutos Que venham permanecer Que as armas ao Senhor A qual o Senhor As ferramentas A qual o Senhor nos entregou Nesta noite Que venha ser usada Para a honra Para a glória Do seu louvor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Amém Para a glória do Deus Estenda as suas mãos Em forma de petição Que o grande amor de Deus A graça do Senhor Jesus Cristo E as ricas consolações Do Espírito Santo Esteja com a noiva do Cordeiro Desde agora e para todos sempre Amém 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 Amém